Nasci em outubro de 1934 em uma casa de esquina aqui na Rua Anchieta, Nilce de Soares Magalhães. Aos 6 anos de idade, ela se mudou para São Paulo com os pais e lá começou sua carreira como atriz de cinema, novela e teatro. O que até hoje lhe é motivo de reconhecimento nacional e internacional. Para Pelotense, a lembrança da infância que mais lhe traz saudade é o doce Rei Alberto. Você sabe de quem eu estou falando? Tu conhece alguma atriz de Pelotas famosa nacionalmente? Tem a Glória Menezes, que eu sei assim, é a Glória Menezes que fez mais sucesso. Quem é a atriz pelotense que participou da novela Guerra dos Sexos em 1983? Eu vi a novela, mas não sei quem. Quem é a atriz pelotense que participou do elenco da novela Guerra dos Sexos em 1983? Glória Menezes. Quem era de Pelotas no elenco da novela Rainha da Sucata? Glória Menezes. Em que cidade nasceu a atriz Glória Menezes? Pelotas, aqui mesmo. É? É. Não adianta não querer encarar. Eu detesto ficar repetindo essas coisas para você, parece que você faz de propósito. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Então tchau, 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 tchau. Você venceu, Roberta. Nós precisamos mais de coragem e perseverança, porque talento a gente tem de sobra. Eu acho que é uma grande artista nacional, um nome nacional. Leva o nome de Pelotas para o Brasil todo. E ela tem realmente uma afinidade muito grande. Quando ela veio aqui, a Virgínia do Diário Popular foi que trouxe, o Diário Popular é que trouxe, né? A peça Ensina-me a Viver, na comemoração dos 120 anos do Diário. E aí a gente fez uma recepção lá no Foyer para ela. Ela ficou muito emocionada, entendeu? Foram três dias que ela ficou aqui em Pelotas, visitando a cidade, os pontos turísticos. Sempre muito, muito amistosa, muito simpática. Nós fizemos, convidamos os arquitetos da cidade de Pelotas. Demos uma lista de 200 artistas que se apresentaram no teatro. E cada arquiteto escolheu um artista. Então, a Glória Menezes foi escolhida pela Liana Robb. E esse é um camarim específico dela, pensado para ela, né? Que é uma artista pelotense. Ela veio aqui se apresentar em 2009, se não me engano, com a peça Ensina-me a Viver. Como é que surgiu essa ideia de homenagear a Glória com uma sala aqui no hotel? Nós temos duas grandes salas aqui no hotel, que é nesse andar e no andar de cima, onde a intenção era homenagear mulheres que se destacaram e que eram pelotenses, que são pelotenses. E a gente vê que ela tem um carinho muito grande para o Pelotas, mesmo já ter ido embora há muito tempo. A gente sente que ela tem um carinho bem grande pela cidade. Então, juntou, né? A gente conseguiu homenagear uma pessoa maravilhosa, como a Glória Menezes, e que também ainda cultiva a origem dela pela cidade. Discutivelmente, quando eu venho ao Rio Grande do Sul, não tem o dia que eu não me emociono. Porque os gaúchos comigo são sensacionais. E eu quero agradecer e dizer também que eu amo muito a minha terra. Apesar de eu não ter sido criada muito grande, de pé no chão, nessa terra, eu fui criada com a cabeça aqui, com sentimento aqui, com amor aqui, entendeu? Pela minha mãe, pela minha avó, pela minha família. Então, cada vez que eu volto aqui, eu me sinto muito bem como um lugar nenhum do Brasil. Muito obrigado.